Olá, eu sou a Leslie Nunes, designer de interiores, e hoje eu fui escalada para fazer a paginação de um ambiente. Bora lá colocar a mão na massa? O meu rodapé transforma de hoje e tá começando. A transformação de hoje será na casa do Rubens. Ele mora aqui em Itajaí, Santa Catarina, junto com a esposa, e tá a fim de dar aquela repaginada no ambiente dele. Vamos lá conhecer o espaço? Oi Rubens, bom dia, tudo bem? E aí, tá preparado para transformar o seu ambiente hoje? Fiquei com pouca surpresa, né? Então vamos lá! Seja bem-vindo. Obrigada pela confiança, Rubens. Então, me conta como que vocês utilizam esse espaço? Espaço da gente, porque quando a gente trabalha, é um ambiente mesmo só em família. Cinema em casa, família reunida, neto, só alegria. Maravilha! Então, eu já sei o que eu vou fazer aqui nesse ambiente, e eu agradeço pela sua confiança, e eu espero que você goste muito da transformação. Então, eu vou pedir licença para você. No final do dia, eu te entrego o seu ambiente renovável, e eu espero que você curta bastante. Para dar uma cara nova para essa sala, nós vamos tirar o painel que ele tem hoje, e criaremos um ripado com os produtos da Meu Rodapé. Nós também vamos pintar as paredes com uma cor bem suave, para não fechar o ambiente. E por fim, vamos colocar um novo rack, e alguns elementos de decoração. Vamos começar essa reforma? Para esse projeto, nós vamos utilizar o modelo RP43. Ele tem 7 cm de altura, com uma espessura de 1 cm. Ele é ideal para esse tipo de painel. Então, bora lá continuar a transformação, que a gente tem muito serviço ainda. Música Projeto finalizado, agora chegou o momento de entregar a casa para o Rubens e para a Mari. E eu espero muito que eles gostem do resultado final. Bem-vindos! Tudo bem, Mari e Rubens? Sintam-se em casa? Ansiosos para descobrir o que rolou aqui de transformação no espaço de vocês? Muito! Que curioso! Vamos lá conferir, então! Que lindo! Que lindo! Além do que você imaginava, né? Perfeito! Ai, que bom! Fico feliz, Mari, que você tenha gostado do resultado. A gente espera ter entregue um ambiente legal, que vocês possam aproveitar bastante o espaço de vocês, né? Sentar aqui, assistir um filme com a família. E eu espero de coração que vocês tenham gostado do resultado final. A gente usou o modelo RP43, de 7 cm, pensando em fazer um ripado. Porque vocês gostam de estarem aqui presentes, assistindo filmes, séries, com o netinho. Então, eu pensei em fazer uma sala mais acolhedora, com cores brancas, porque, como a sala de vocês é um pouquinho pequena, ela vai dar uma amplitude para o espaço de vocês, além de manter a qualidade da luz do sol e também proporcionar um acabamento mais clean. E também a questão que eu vi, que a Mari adora plantinhas. Então, as plantinhas a gente adotou um estilo aí mais floresta urbana, que aí, no caso, são trazer a natureza para dentro da casa de vocês. Então, a gente resolveu abraçar essa ideia, esse seu gosto pessoal, trazendo na composição. Desde os quadros, com as folhagens, até as plantinhas, como elemento de decoração, que são suas também. Então, nada mais do que o resultado de um ambiente próprio para a dona da casa, né? Então, eu espero que aproveitem. Muito obrigada novamente. Me agradeço. E fica aí de coração. Gostou da transformação que nós fizemos aqui na casa do Rubens e da Mari? Fique ligado nos canais da Meu Rodapé, que tem mais transformações como essa rolando. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto